Boa tá de progresso pra me achar Só quero ver minha família mais feliz Com sorriso no rosto da minha coroa Faz demais que vai de ouro E se tudo der certo, tá contando Mas vai tá sonhando à toa Mesmo mais já vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o papelado também pode Dá risada, dá cara de cheque Olha só o menor que está aqui Abre a janela pro vento bater O que for o investimento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for o investimento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem os racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor, vai buscar o que é seu O que o que é seu só você pode alcançar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu giro que não quero me mudar daqui Vou atrás de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com sorriso no rosto da minha coroa Vale uma equipa de ouro E se tudo der certo Dá com o tempo Mas vai tá sorrindo à toa Mesmo mais já vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o papelado também pode Dá risada, dá cara E quer que interesse Olha só o menor de boche Abre a janela pro vento bater O que for nos deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for nos deixa o vento levar